Fala galerinha, beleza? Beleza galerinha, tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E vocês já viram no título, mano, do que se trata? É a tal famosa nerfada de diamante no lobby, mano A galera tá nerfando, tá coletando muito diamante no lobby Eu já tô com 24 diamantes, mano, coletado ali no lobby E eu vou tá ensinando pra vocês um jeito simples e fácil de você pegar Por que que eu tô gravando esse vídeo? Porque muita gente gravou ele, então eu falei assim Pô, meus inscritos não vão ficar sem saber desse macetezinho aí Desse, não é bem um bug, cara, é um macetezinho e tal, de leve, né? Então, galera, eu vou tá fazendo aqui pra vocês Só que eu não sei se isso dá ban, mano, porque até agora Pelo menos eu não vi ninguém levar ban E eu vou tá explicando pra vocês, tá? Então já deixa um like aí, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder Mas primeiro, galera, deixa eu mandar aqui um like pra galera Galera, eu vou um like, mandar um salve, mano, pra galera Vou mandar um salve primeiro aí, mano, pro Kelvin Crowley Que é o Hideki, 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 tá? Ele sempre tá aqui, ele joga direto comigo também Um salve pra você, mano, não esqueci de você não, viu? Um salve também pro Rodolfo Vital, mano Que não perde um vídeo e que adora principalmente os vídeos de Free Fire Então salve, mano, tá aí o seu salve, valeu? Mandar um salve também aí pro DF Rikzin, mano Que também é outro também que tá comentando em todos os nossos vídeos aqui Ele tá aqui, é um inscrito antigo Desde o tempo que eu fazia live no Anime Então um abração aí, DF Rikzin E também um abraço aí especial, né? Claro que eu não podia deixar também De mandar pro meu amigo GemadoTV, né, galera? Passa lá no canal dele também Se inscreve lá GemadoStink traz novidade, mano Todo dia também ele tá postando vídeo Com novidades do Free Fire Coisas que tão pra chegar Então passa no canal do GemadoTV E falando em canais, cara Aproveita aí, mano Ó, um parceiro meu aqui do canal O XGodX Tá fazendo uma promoção Tá um sorteio de 300 diamantes Como que você participa, mano? É só você ir lá no canal dele E ajudar ele a bater a meta de 500 inscritos, tá? O canal dele é esse que tá aparecendo aí na tela Você vai lá, tá? Digita aí no Google aí, ó XGodX Tá? No YouTube Você vai achar aí o primeiro Primeiro que aparecer aí Você clica Entra lá Se inscreve E ativa a notificação Pra você não perder o vídeo E ele vai explicar certinho Como é que você vai participar Pra esse sorteio de 300 diamantes Beleza? Então dito isso, galera Bora pro vídeo Vamos lá Muita gente tá fazendo esse vídeo Muita gente tá gravando E mostrando como é que faz pra pegar É... Bastante diamante Como que você vai fazer, mano? Eu achei esse método mais fácil Mais prático Por isso que eu vou trazer pra vocês Basta você vir aqui, ó Squad Modo clássico mesmo Tira a autoformação Beleza? E entra na partida, mano, tá? Por que Squad, mano? Tu vai já saber por quê, ó Porque entra bem rapidinho Você viu que entrou rapidão, mano? Se fosse no modo solo Poderia demorar mais No Squad vai mais rápido Chegou aqui No emulador Cara, é difícil Porque eu tenho que liberar a setinha Pra clicar Mas eu vou tentar fazer assim mesmo, tá? Então vamos entrar aqui no lobby Ó, demorou um pouquinho Tira, você tira aqui a setinha E vamos ficar correndo aqui, ó Esperando alguém plantar Alguma árvorezinha no lobby Que já vocês vão entender O que que é o macete Vamos lá Tem que ficar ligado ali Tem que ficar ligado ali Nos segundos, tá? Quando tiver faltando Um segundo, mano Você tem que quitar Tá? Você tem que sair Tá? Você não pode ficar Até o final, tá bom? Se ninguém plantar Sai num segundo também Porque às vezes O cara deixa pra plantar No último segundo, ó Opa, ó, viu? No último segundo O que que eu falei? Opa, um diamante Vamos lá Qualquer coisa Você volta aí o vídeo E vê quantos diamantes eu tinha Ó, dez, nove Agora que é muita calma Oito, sete Não tenta pegar Quando tiver cinco segundos Porque não vai compensar Agora você vai quitar, tá? Ó, um segundo Quitei Pronto Você volta pro lobby Eu tinha 24 Fiquei com 25 Agora eu vou de novo Tá? Tô com 25 Ganhei só um diamante lá 25 Tira a autoformação E vou novamente, tá? Squad Tira a autoformação Pra você entrar sozinho E entra de novo Na partida Esperou dez segundos Aqui não foi Cancela E vai de novo, cara, tá? Lembrando 25 diamante Não foi Cancela Vai de novo Aí entrou rapidinho Entrou com um segundo Beleza Já vamos ficar aqui Preparados já Pra correr atrás Aqui dos diamantes Beleza? Das árvorezinhas Que eu vou plantar no lobby Então o macete, mano É você sair faltando Um segundo, tá? Um segundo Você sai da partida Muito bem Vamos lá 25 diamante Lembrando Muito atento Aqui, ó Tem que ficar prestando atenção Aqui E de olho no relógio também, mano Porque você não perder Pra não ir pro avião Beleza? Opa, plantou uma lá no final Ainda bem que eu tava olhando pra ela É bom quando você tem uma lock, mano Eu não tô com a lock 28, 27 Tá tempo 20 moedas Não peguei diamante Tá bom Plantaram outra Plantaram outra Opa, foi aqui mesmo? Não, não foi aqui não A gente foi que plantaram outra, velho De olho no tempo 17, 16 15 Eu acho que não vai dar tempo Que eu chegar Não deu Já pegaram Beleza 10 9 Opa, plantou Tá ali 9 8 6 5 4 3 2 Não vai dar 1 Quitou Não deu Não tenta pegar quando estiver perto Quita antes, mano Beleza 25 Tudo bem Vamos lá De novo Squad Desmarca E vamos entrar de novo 25 Eu não peguei naquela partida Tudo bem Cancela Vamos de novo E assim você vai fazer, mano Você vai ver já já a mágica acontecer, tá? Essa é a terceira partida, né? Estou com 25 Squad Tirar a informação Se demorar muito Entrar no squad, mano Entra no solo mesmo, tá? Porque às vezes demora muito aqui E buga, tá? Então aí você tem aqui Toma de novo Opa, foi Beleza Emulador é ruim, velho Porque eu tenho que ficar desbloqueando a seta Para poder clicar E aí Demora No celular é mais fácil Você só clica, né? Você só passou e já Clicou e já foi De olho nas árvores Cadê as árvores? Porque as árvores somos nós Bora caçar Vamos esperar Tem que ficar de olho Para ver se não tem ninguém Indo para longe Porque às vezes o cara vai lá longe Coloca aí Quando coloca lá longe Você perde a hora, né, mano? Ó, tem um carinho, ó lá Viu? Estava de olho nele, velho Quando eu ia falar Que tinha um carinha longe Ele plantou Plantou a árvore aqui, ó 50 moedas Lembrando Estava com 25 diamantes Plantou a outra Plantaram outra Não sei onde foi Não sei onde foi Plantaram outra Não sei Caraca Ah, velho Lá no meio, ó Isso aqui não vai dar tempo, não Estava muito longe De boa 10 9 8 7 Só se plantaram Mas bem perto agora 5 Não vai dar Então já vamos preparar aqui Para sair Saiu 1 segundo Vazou fora Vamos esperar aqui Um pouquinho Ainda estou com os mesmos 25, cara Coisa Vamos entrar na sola agora Acho que eu estou saindo Antes do 0 segundo Acho que tem que sair No 0, hein Estou com 25 diamantes Acho que se eu pegar 1 agora Talvez ele vai dobrar Porque como eu peguei 1 era para ter dobrado Era para ter agora 26 ou 27 Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver se a gente Pega mais um aqui Porque você tem que fazer Tipo uma sequência, velho Na hora que você Se ninguém aparecer Se ninguém colocar Vamos colocar uma aqui Então, ó Coloquei uma 20 moedas Tá bom Agora é só esperar Alguém colocar Esperar alguém colocar Opa, alguém colocou ali, ó Só que estava tão longe Que eu nem vi, ó Ah, já acabou Aqui, outro aqui Vai, vai, vai Que dá, vai, que dá Não deu, velho O ruim é isso, velho Que eu tenho que ir soltando A setinha 10 9 8 Alguém colocou Só que foi lá para trás Eu não vi 6 5 4 3 2 1 0 Quitou Tinha 25 Uh, permanece com 25 Mas não está dando certo O bug não Vamos de novo Mais uma partida 25 Bora lá 25 Fica atento aqui Para não perder Aqui, ó Hora, tá? É sempre que está Entre 1 e 0 Você não pode ir para o avião Beleza 20 moedas 14 Bugando muito, velho Está bugando muito Eu não estou conseguindo soltar a setinha antes Beleza Eu tinha 25 Eu não vou atrás da outra não 2 1 0 Beleza Bora ver se dobrou ali Deu 5 26 Viu Eu não peguei nenhum diamante E deu 26 Eu peguei só moeda Vamos de novo Vocês viram que eu só peguei moeda Não peguei Não peguei nada Velho Aí, ó O vídeo está inteiro Não tem corte nenhum Vocês podem olhar Não tem corte Fiquei com 26 Vamos de novo Colocar squad de novo Tira a autoformação E vamos de novo Vai, trem É ruim que está demorando para entrar Esse horário que a galera Aí, foi Vocês viram que eu não peguei diamante Na partida anterior E eu aumentei em um diamante E assim vai funcionando Se eu tivesse pego dois diamantes Ele ia dobrar Ele ia dobrar Agora ia para quatro diamantes Ele ia aparecer mais quatro lá Agora, eu estou com 26 Vamos ver se eu pego algum aqui Se vai aparecer alguém Se não aparecer ninguém Eu vou colocar uma Opa Não sei o que era Gabigol Bora, bora Ô galera Alguém coloca um Alguém coloca um ovo aí Vou colocar um aqui Então, já que ninguém vai colocar Vou colocar um aqui Pronto Um diamante 27 Agora é só esperar Dar o horário Agora 27 Aqui, ó Colocou outro aqui 27 ainda 9 7 6 Não compensa pegar agora Vamos esperar acabar logo aqui 3 2 1 0 Vamos ver 27 27 27 Dimas Vou mais uma partida Esperar entrar Ó, mano, o vídeo vai ficar grande Mas vocês estão vendo aí Tá dando certo 11 minutos de vídeo 27 Entrei de novo Vamos lá 7 Bora, galera Bora, galera Bora, 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 bora Pegar os Dimas 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 Passei lotado 50 ouro De maneira Ai, perdi a hora de pular, mano Perdi a hora de sair Daí, eu fiquei invertido Agora que tá do avião Ai, quintei do avião Do avião é ruim Que aí o bug não funciona direito Mano, olha lá 27 ainda Não funcionou Vamos mais uma Essa é a última agora Tá, tô com 27 A última A última Senão o vídeo vai ficar muito longo E a galera não assiste o vídeo todo, né Mano 27 A única coisa que eu vou editar, mano Aqui nesse vídeo Vai ser que eu vou colocar O videozinho lá no começo Do canal do Parça Lá que tá com a gente E os salves lá Tá, mas o vídeo Vou deixar inteiro, mano Bora lá Cadê Bora, alguém planta uma árvore Se ninguém planta Aqui plantou uma ideia Ai, corre, corre Ai, bugou Olha, viu O emulador é muito ruim, cara Ah, não, velho Se você fazer isso aqui, mano Se você for emulador Não faz no emulador não, mano Passa no celular mesmo 17 16 15 Vixe, é multidão indo pra lá Vou lá não, hein Esperar alguém plantar outra por aqui Um foi que plantou outra 6 5 4 Não compensa ir atrás Ai, caraca 0 Pronto, consegui Saiu no 0 Não dobrou 27 Mas vocês viram que funcionou, mano Aí você fica fazendo isso aí direto Vai funcionar assim Muita gente tá fazendo E tá dando certo, cara É porque como eu sou emulador É mais difícil que eu conseguir Ficar quitando Bem no horário certo E correndo atrás, tá Mas faz aí Comenta se deu certo pra você Beleza E não se esquece de passar lá no canal Do parceiro nosso aí Tá bom Do chamado TV E do X-God Beleza Eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui